Música Cerimônia no Palácio Piratini marcou o lançamento nessa quarta-feira do livro Governo Digital Simplificando Serviços para os Gaúchos. Organizada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a publicação reúne 29 artigos de servidores responsáveis por implantar serviços de tecnologia da informação e comunicação. O conteúdo é o registro dos quatro anos de gestão do Governo Sartori na área da tecnologia da informação. Então são processos todos que visaram facilitar o usuário de serviços públicos começando com o Facilita, Galope. Então é um conjunto de aplicativos e serviços de agendamento que facilita a vida do cidadão. Esse livro que a gente fez é um livro também digital onde ele vai estar disponível no site do governo com atualizações até o final do ano, até o final da gestão e que vai registrar, foi um trabalho também colaborativo, são dezenas de pessoas que participaram de cada projeto descrevendo a sua visão um pouco da história da ferramenta e isso fica o registro então da parte de tecnologia que visou a facilitar a vida do cidadão nesse período do Governo Sartori. A mudança estrutural realizada nos últimos quatro anos foi destacada pelo governador José Ivo Sartori. O Rio Grande do Sul não só adotou novas formas de comunicação com o cidadão, mas principalmente novas maneiras de entregar serviços públicos de qualidade para a sociedade gaúcha. Eu diria que desde o começo da nossa gestão estabelecemos um planejamento estratégico para fazer o Estado funcionar melhor. Mesmo com as dificuldades, com a crise, com o desequilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente procurou fazer o Estado ser um pouco melhor, mas não perdemos de vista o que era básico, o que era essencial e o que o Estado pudesse fazer. A distribuição do livro é gratuita e a versão digital está disponível para download no site da SPGG.